Grammy Latino 2021. Caetano Veloso ganha a gravação do ano, e Anitta faz homenagem a Marília Mendonça. Chitãozinho e Chororó levaram melhor álbum sertanejo, categoria para a qual Marília estava indicada. Ana Vitória, Ivete e Paulinho da Viola também foram premiados. Veja a lista de vencedores. Assista agora, em... Últimas notícias. O Grammy Latino 2021 anunciou, nesta quinta-feira, 18, os vencedores em cerimônia de premiação no MGM Grande Garden Arena, em Las Vegas. Marília Mendonça não ganhou o Grammy de melhor álbum sertanejo por patroas, com Mayara e Maraíza, mas foi homenageada por Anitta na premiação. Me dói o coração que, ela que não esteja aqui, todos que te conhecemos, sabemos que você era uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje e amanhã, e sempre. Viva Marília Mendonça! A dupla Chitãozinho e Chororó levou a categoria com o álbum Tempo de Romance. Uma das surpresas foi a vitória de Caetano Veloso e Tom Veloso com a música Talvez, composição de Tom e Cesar Mendes, na categoria Gravação do Ano, uma das mais importantes da premiação. Ouça aqui. Julia B. era a única brasileira que concorria à artista revelação, mas quem ficou com o prêmio foi a cantora colombiana Juliana Velásquez. A carioca cantou com Anitta e Carlinhos Brown no número de abertura do prêmio, que foi liderado por Gloria Estefan. C. Tangana, Joanes, Xristina Aguilera e Becky G. estão entre os artistas que também se apresentaram na 22ª edição do prêmio. O colombiano Camilo era o mais indicado da noite, 10 categorias, e levou para casa 4 estatuetas. Melhor música pop, álbum contemporâneo de pop, melhor interpretação de música urbana e música tropical. Na pré-cerimônia, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola e Zeca Baleiro levaram prêmios em categorias brasileiras de álbum de música de raízes, álbum de samba e álbum de MPB, respectivamente. Lá na vitória foram premiadas nas duas categorias que concorriam. Melhor canção em língua portuguesa, por Lisboa, e melhor álbum pop contemporâneo por cor. Já Toquinho e Amandu Costa levaram o gramí latino de álbum instrumental por Toquinho e Amandu Costa, Baixianinha. O Momento Brasileiro na Tarde, que antecedeu a premiação, também teve performance de Luigi Luna, que cantou Bom Mesmo é estar debaixo d'água. Os melhores momentos da premiação vão ser exibidos no Multisol no domingo, 21, a partir das 18 horas e 30 minutos. Confira a lista de vencedores nas principais categorias da 22ª edição do gramí latino, em negrito. Veja todos os vencedores do gramí latino aqui. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho